Oi minha gente, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo para o canal E o vídeo de hoje, minha gente, é compras de reposição para o mês de setembro, tá bom? Minha gente, é uma compra do mês, do básico do básico A gente só está comprando, comprou hoje na verdade, né minha gente? Porque eu cheguei no mercado, tomei o banho Já dei banho nas minhas compras também E agora eu vou mostrar para vocês, tá bom minha gente? Só compramos o necessário, só para repou o que estava faltando no armário Minha gente, esse mês foi complicado, viu minha gente? Está coisa no carrinho, viu? Está tudo caro, minha gente, tudo caro Principalmente carne e os cereais, gente Que é a parte da compra que a gente faz, que é mais em conta Esse mês estava bem difícil de trazer para casa Graças a Deus, meu armário estava bem cheio em questão de cereais Eu não precisei comprar muita coisa E eu vou mostrar para vocês, tá bom minha gente? Me digam aí o que está caro na cidade de vocês Porque óleo, arroz, feijão, minha gente Está difícil, está difícil para colocar no carrinho E agradecer a Deus a oportunidade de ter ido lá e encher, né minha gente? O carrinho da gente, né? Vamos agradecer a Deus por tudo, tá bom? Vou mostrar para vocês as coisinhas que eu comprei aqui de compra do mês É uma reposição, só comprei o que estava faltando, tá minha gente? Como sempre, né? Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje Se tu gostar do vídeo de hoje, não esquece de comentar Deixar aquele like que é muito importante E se inscrever no canal se tu é novo ou é nova aqui no canal Que eu vou ficar muito feliz com a tua presença, tá bom? Um beijo e bora lá para o vídeo Minha gente, vou mostrar para vocês aqui as carnes Que a gente comprou hoje no mercado Não é para passar o mês todo não, tá minha gente? A carne, gente, como eu falei para vocês Me assustei muito com o preço das carnes A gente só comprou essas aqui, tá? A gente depois vai repor de novo A gente não está comprando mais Para passar o mês todo, tá minha gente? A gente está comprando o que a gente acha que vai comer Durante duas semanas, tá bom? Então, ó, como eu falo para vocês direto também aqui no canal As carnes que eu compro aqui, gente É mais para mim e para o Pedrinho Porque o Anderson só come em casa No final de semana E às vezes ele trabalha no final de semana também Aí deixa eu mostrar aqui para vocês Aqui, gente, a gente comprou costela resfriada Tá? Costela bovina, tá minha gente? Deixa eu focar aqui Um pouco O valor da costela, gente, estava R$13,98 o quilo E a da gente deu R$19,94 Não estava cara, não, gente A costela estava um precinho até bom, né? Eu acho que foi a única que estava em conta E aqui, gente, eu vi hoje, pela primeira vez Essas bandejinhas de polaca, né? Eu acho que é polaca, é, gente Filé de melusa É, filé de melusa Gente, estava R$17,98 o quilo E já tinha essas bandejinhas prontas Eu achei umas poções boas, gente Para mim, para o Pedrinho almoçar durante a semana E cada poçãozinha dessa A gente deu assim, valores assim R$7,30 E essa aqui R$7,12 Ah, uma poção bem generosa Para mim, para o Pedrinho almoçar durante a semana Aí aqui, gente, a gente comprou largato Que a gente costuma comprar ela Para a gente fazer o bife do largato, né, gente? Na verdade, né? Olha a mulher enrolando de novo Enrola a língua de um jeito Gente, aqui, ó O largato bovino Estava R$22,90 o quilo A gente comprou quase 2 quilos Deu R$40,72 Ó Aí já vem os bifezinhos já amaciados Tá, minha gente? Já passado naquela maquininha que amacei É assim, né, minha gente? Que a mulher tem que falar, né? Aí, gente, ó Eu vou separar em quantidade aqui Nos saquinhos para mim e para o Pedrinho almoçar durante a semana Tá? A quantidadezinha certa Eu sempre separo 3 a 4 bife, gente Para mim e para o Pedrinho, tá bom? E eu comprei fígado Que nunca mais eu tinha comprado Olha só Comprei bandejinhas assim, ó O fígado estava R$12,98 o quilo E as bandejinhas já é pronta lá na frise Eu vim mostrar primeiro para vocês, né, minha gente? Porque eu vou ter que tirar logo, né? Porque fígado, quando descongela, misericórdia Aí as bandejinhas foram nesse valor assim, gente R$7,27 R$7,16 Essa daqui já abriu, gente, ó Tá vendo? R$5,14 Eu compro bandeja pequena, gente Assim, porque eu gosto Acho mais fácil de limpar E a gente preparar para uma vez só Tá? Ó Depois eu vou organizar aqui Botar no saquinho para guardar Aí carne moída, gente, ó Comprei Estava R$12,98, ó Estava bem gordinha a carne moída Não foi, minha gente? Mas eu só uso para fazer cachorro quente Então eu faço porções pequenininhas Tá, gente? Ó Estava R$12,98 o quilo da carne moída A gente deu R$16,25 De carne foi só isso aqui, minha gente E o peixe, anchova Que a gente passa no caixa E depois manda Cortar, né? Serrar Deu uma quantidadezinha até boazinha, gente Deixa eu olhar aqui na notinha Para poder mostrar para vocês o valor Porque Deixa eu ver, viu, minha gente? Anchova Deu R$21,26, ó De anchova E ela estava custando, minha gente R$9,98 o quilo, ó Aí nesse mercadinho a gente comprou A anchova, né? Que deu R$21,00 e pouco Essas carnes aqui Que a gente gosta de comprar só nesse mercado Hoje está aí para focar, não está, minha gente? Essa manteiga Que estava R$12,98 Duas delícias, margarina Que estava R$2,09 Estava bem em conta, gente, lá A gente só comprou duas Porque tem três fechadas na geladeira E eu comprei essa daqui para mim, né, gente? Que a mulher começar a se organizar E na alimentação, né? Uma dieta, né? Como é que eu posso falar? Reeducação alimentar, né? Aí eu comprei essa aqui Zero lactose Que eu estou achando, minha gente Que o leite está me inchando Minha barriga Eu não estou me sentindo bem Quando eu tomo leite Aí eu comprei essa daqui Para mim, tá? Eu como muito pouco É só de vez em quando No café da manhã Aí eu comprei essa aqui Zero lactose Estava R$3,00 e alguma coisa Deixa eu ver se eu vejo o preço aqui R$3,49, gente, ó R$3,49 Aí nesse mercadinho, minha gente Deu, ó Esse valor aqui R$156,30 Tá? O valor Que deu essas coisinhas aqui de carne, gente Só isso aqui, ó Tá vendo? Aí agora Para a gente terminar o mês Eu vou ficar comprando frango Aqui no frigorífico Perto de casa Abatido na hora Que a gente gosta de frango Abatido na hora Aí são essas carnezinhas aqui, gente Para a gente passar um mês Mas não, uns 15 dias, né, gente Se faltar, a gente vai repondo Tá? Não tinha muita opção de carne O preço não estava muito bom Então foram essas carnezinhas aqui Tá, minha gente? Eu vou guardar Tudo no saquinho Eu vou congelar E depois eu vou mostrar para vocês Que aqui está as comprinhas Que a gente comprou lá no supermercado também Que é as compras de cereais Que também foi só para repor Tá, minha gente? Então, minha gente Essas foram as comprinhas Para reposição Aqui no mês de setembro Tá, minha gente? Como eu falei para vocês Essas foram as coisas Que estavam faltando Tá? Então, bora lá Deixa eu mostrar Começando por aqui Para vocês Aqui, gente Compramos Eu comprei uma bolsa de leite Na verdade Desnatada Leite desnatado Para mim Tá, gente? Eu estava querendo deixar Tomar leite Mas eu tenho a dificuldade De tomar café puro Aí eu queria leite, gente Em pó Sendo sem lactose Só que eu não Eu acho que não tem, né, gente? Se tiver Vocês me digam aí A marca que tem Para que depois eu procure Olhando em três supermercados E não achei Daí eu comprei Esse desnatado mesmo Porque de caixa A gente tinha, né? Zero lactose Só que como é para mim Eu não tomo muito leite Aí ia estragar Aí eu comprei Esse desnatado mesmo Que também Eu estou entrando aí, né? Querendo melhorar Minha alimentação Comprei um só Porque dá para me passar um mês Como eu falei para vocês Eu bebo muito pouco leite E, gente Esse aqui Eu comprei Dez bolsas de leite integral Que foi uma coisa, gente Que aumentou bastante Nesse mês Tá R$5,45 Cada bolsa de leite Mês passado Ainda eu comprei R$4,79 Eu acho que foi isso Aí eu comprei, minha gente Dez bolsas desse leite aqui Geralmente a gente compra Quinze a dezoito Bolsas de leite Só que ainda tem cinco Ali no armário Aí por isso que eu só comprei dez E bora economizar, né, gente? Render leite Pedrinho só toma leite com os cereais, gente Aproveitando que eu estou aqui Vou mostrar logo os cereais para vocês Eu compro dois pacotinhos desse aqui Por um mês para Pedrinho Só que tem meio ali pacote no armário Então eu só comprei um Porque também eu vou regular um pouquinho A alimentação do Pedrinho Tá, minha gente? Ele só come no café da manhã E às vezes antes de dormir Quando bate uma fomezinha Eu dou um pouquinho para ele Esse aqui, gente A gente comprou no mercado separado O leite também foi Mas eu vou mostrar as notinhas para vocês depois Foi sete reais Uma caixinha desse Nescau aqui Cereais Tá bom, minha gente? É só para o Pedrinho mesmo Aí aqui eu comprei esse café Que é o do Anderson Que o Anderson toma café em pó Eu só tomo nesse café, gente Eu estou começando a gostar De café em pó, viu? Graças a Deus Porque café em pó é bem mais saudável, né? Eu estava lendo no canal da Letícia Veloso Que ela mostrou esse simbolizinho aqui Não sei se vocês conhecem, ó Que é a pureza do café O café que tem Para ser puro Tem que ter esse simbolizinho aqui Eu não sabia, gente Aprendi lá no canal da Letícia Veloso Que é um canal que eu não perco nenhum vídeo Eu assisto todos os vídeos da Letícia, gente Aí eu comprei esse aqui em Santa Clara Que é o Anderson Que gosta de café em pó Eu estou começando a gostar Sempre que ele está fazendo para ele Eu mando ele fazer um pouco para mim E estou me acostumando a gostar de café em pó, minha gente Porque o Nescafé já é misturado, né? Aí foi esses dois macarrão, gente Eu não vou estar mostrando notinha para vocês agora, não, gente Para o vídeo não ficar muito longo Mas eu vou dizendo os preços para vocês de base Esse macarrão aqui, gente Foi R$1,99 cada Ó, comprei dois Só para repor Foi a única coisa que eu comprei de cereais Na verdade, viu, minha gente? Porque arroz, feijão Essas coisas tem bastante Depois eu vou mostrar para vocês Como é que está meu armário Antes de terminar o vídeo aqui Aí comprei todos os macarrão Aí deixa eu botar aqui meu leite para cá, né, minha gente? Ó Aqui tem carne de charque Que foi nesse mercadinho, ó A carne de charque, ó Deixa eu olhar aqui Deixa eu focar, né, gente? O celular quando vai para perto Ele não foca, minha gente Ó Deu R$31,85 O quilo da charque nesse mercado, gente Estava R$28,49, ó Aumentou bastante carne de charque, né, minha gente? Mas aqui em casa não pode faltar Para comer com o cuscuzinho, né? Cuscuzinho nessa casa não pode faltar, minha gente, ó Vou tirar ela daqui Deixa eu botar para cá Tirei aqui, gente Para ir abrindo mais espaço Aí comprei essa rosquinha aqui Biscoito de coco, tá? Que foi para o Anderson que comprou Que o Anderson foi no mercado comigo, né? Para ele comer com café Que ele gosta, tá? Aí nem lembro o valor, gente Depois de qualquer coisa eu falo para vocês Então, minha gente R$2,39 o quilo do açúcar, tá? Eu comprei um quilo só Porque tem dois quilos de açúcar fechado Eu uso geralmente açúcar mais para fazer bolo Adoçar um suquinho, tá, minha gente? Quando o Anderson está em casa Mas o Anderson também está começando a se acostumar com o adoçante Então já está... Vai diminuir o açúcar também, né, minha gente? Aí foi R$2,39 o quilo, tá? Aí aqui tem uma batata palha Para tirar as notinhas, gente E foi duas vezes em nenhum mercado É... Foi em nenhum frigorífico E foi num supermercado que vende cereais mais em conta Tá? Aí tem quatro notinhas aqui Mas eu já somei aqui para vocês Quanto é que dá as quatro, tá? A batata palha Aí aqui eu comprei um colorau Porque aqui no armário tem dois Tá? Dois colorau Aí aqui, gente Dois queijos ralados Gente, queijo ralado também é outra coisa Que aumentou bastante, né? Tá R$4,00, gente, de um queijo ralado Não, R$2,98 o queijo ralado Aí aqui de biscoito, gente Aqui a gente consome muito biscoito, né? Só que eu diminuí esse mês Eu sempre compro biscoito em outro lugar E esse mês eu não vou comprar Eu comprei esses daqui sem recheio, ó Amanteigado Ó Deixa eu mostrar aqui da Capricho Para Pedro, tá, gente? Comprei dois de chocolate para ele E dois de leite Anderson comprou desse aqui de recheado Para ele, ó Comprou dois também Para ir tapeando, né, minha gente? Se precisar de mais a gente compra Mas a gente está pretendendo diminuir no biscoito Mas está usando muito E eu comprei esse aqui de cereais Ele não é diet não, tá, minha gente? De diet não Mas é menos carregado, né? Aí eu comprei esse aqui para mim Que eu gosto bastante Eu comprei dois também Quando eu der vontade do meu negocinho doce Uns três biscoitinhos dá para disfarçar, né, minha gente? Aí esse aqui foram os biscoitos que a gente comprou Aí aqui eu já mostrei, né? Aqui, gente, eu comprei esses molhos tradicional Porque o Pedrinho gosta muito de macarrão com molho Aí eu comprei esses dois aqui E comprei esse aqui para pizza Porque vocês sabem, né? Às vezes o outro aqui em casa a gente faz pizza caseira Tá, minha gente? Aí aqui eu comprei dois cremes de leite Que é outra coisa que aumentou Só que dessa marca aqui estava bem em conta, gente Estava R$2,09 Estava mais em conta do que os outros Bem diferente o preço Quase de mais de R$1,00, assim Mais barato Esse da Morcoca E o leite condensado também Foi outra coisa que está bem carinha, viu, minha gente? Esse aqui ainda eu consegui comprar por R$13,98 Mas as outras marcas Estava tudo acima de R$5,00 R$6,00 Um leite condensado, minha gente Vocês acreditam? Tudo acima de R$5,00 Esse aqui ainda eu consegui comprar, minha gente R$3,98 Tá? Foi em mercado até separado Aí aqui duas mostardas Porque a gente não achou Dessas baratinhas assim De pacotinho não, né, minha gente? De garrafinho Igual esse ketchup aqui que nós comprou Nós comprou desse aqui Que é bem baratinho, gente Acho que é R$3,00 Ou é R$4,00 Alguma coisa assim Aí a gente sempre compra mostarda Desse mesmo tipo da Tambaú Só que não achei Aí a gente comprou assim De sachê mesmo, ó Foi R$1,50, eu acho Foi R$1,50 Aí a gente comprou esse aqui, né Esse dueto aqui De milho verde e evilha Pra fazer cachorro quente Pra ter E, minha gente Esse mês eu comprei meu azeite Fazia tempo que eu tinha que comprar meu azeite E eu esqueci de pedir pra Anderson trazer na feira Aí como eu fui esse mês, né, minha gente Consegui comprar o meu azeite Eu amo pra botar na salada Minha gente Na pizza Meu Deus do céu Olha só Bom demais, né Aí aqui, minha gente Tem um óleo Que, minha gente Você já vira o preço do óleo Esse aqui Foi quase R$10,00, gente Quase R$10,00 Esse aqui Dessa marca salada Também marca salada É uma marca boa, né Minha gente Muito boa Foi quase R$10,00 R$9,70 Mas o de soja, gente Tá R$7,00 aqui R$6,40 R$6,30 De soja Tá Aí a gente preferiu pagar R$9,00 Nesse aqui Quase R$10,00 Acho que foi Nesse de girassol Gente, eu fui procurar É... Meu nome é aquele negócio Minha gente Banha de porco, né Que as minhas dizem que é muito bom Mas não acho Aqui na minha cidade Aí comprei essa massa de chocolate Pronto aqui Né Pra fazer pro Anderson Que é o bolo de chocolate Que ele gosta Ó Comprei só uma, né Minha gente Pra fazer um só Né Aí eu comprei esse leite aqui Achocolatado Pro Pedrinho Tava na promoção R$3,50 Eu acho que tava bom o preço Né, minha gente O Pedrinho gosta muito Comprei Aí aqui já é As coisinhas de limpeza Que também Eu só comprei pra repor Tá, minha gente Ó Comprei quatro águas sanitárias Essa daqui tá Eu gosto muito Essa marca Olimpo Tava R$1,45 Cada uma Esses três aqui A massinha de confort Tá Tava bom preço Já foi em outro mercado Foi de R$8,00 Que tava Tá R$8,00 Cada um Comprei três Porque Esse aqui é pra lavar roupa Né, minha gente Eu tenho ali que faz misturinha ainda Que é o da IP Ainda tinha, né E também não achei dele no mercado Minha gente Tava em falta Aí aqui eu comprei um rolon Né Eu chamo de rolon Vão, minha gente Esse aqui, ó Pra mim Tá Foi R$7,00 Esse aqui Um fósforo Que a mulher gosta de usar fósforo Pra acender fogão Comprei duas patrilhas sanitárias Que estavam R$1,50 Cada Ó Duas pastoral B Pra repor também Que ainda tem ali É Foi R$1,50 Cada Tem aqui o sabonete do Pedrinho Que é R$2,00 Esse sabonete aqui E Os looks Que a gente tá usando muito Que eu tô gostando dessa marca, gente Eu comprei dois do branco Pra fazer Uma misturinha aí Que eu aprendi lá também No canal das Irmãs Veloso Ó É Esse aqui, né Branco E comprei dois rosas Porque Eu tenho sabonete bastante Esse bromei passado Mas eu quis trazer esse Pra fazer a misturinha, minha gente E sabão em pó Eu comprei esse atico sem P Que eu tô gostando bastante dele Eu comprei quatro quilos Gente, ó Quatro quilos Cada quilo desse aqui Tava saindo a R$7,00 Eu era seis Ó, gente Hoje eu tô rir pra dizer preço, né Comprei quatro Porque eu ainda tenho ali Um quilo e meio fechado Um quilo e meio não Eu tenho Um pacote de um quilo e setenta E setecentas gramas E um de um quilo ali fechado, gente Aí eu comprei quatro quilos Pra Não faltar, né Minha gente Esse papel higiênico aqui, ó Que ele é R$6,00 Vem oito rolos com 60 Com 60 metros Aí aqui tem esse Desinfetante da Troia Mês passado eu comprei dele De outro aroma E eu gostei bastante E esse mês eu quis comprar Assim, minha gente O Sabão líquido De lavar louça É Sai mais em conta, né Dois litros Como eu tô usando O suportezinho Pra colocar É melhor comprar assim, né Minha gente Que vem tudo separado Em cada Em cada vidrinho, né Dos menorzinhos Aí eu comprei isso aqui De dois litros, ó Foi R$4,00 E essas foram as comprinhas, gente Ó De reposição do mês Tá Agora eu vou mostrar pra vocês Minha gente A notinha Olha só, minha gente Foi três Quatro notinhas, ó Uma de R$56,30 Ó Uma de R$56,30 Aí aqui A maiorzinha Foi essa daqui Que foi que tem Mais os cereais Cozinha de limpeza Que foi R$214,25 Aí a gente esqueceu De comprar, minha gente É O amaciante Que nesse supermercado Que a gente comprou a cereais Não tinha, ó Aí a gente comprou O amaciante E o leite O leite desnatado Aqui, ó Nesse supermercado Que o amaciante Foi R$7,99 E deu R$29,56, gente E aqui Foi os leite Condensado Os cereais do Pedrinho Que é R$6,99 E o leite Saiu Condensado Saiu R$3,99 E o leite em pó R$5,39 Gente, ó Aí deu R$68,87 Aí eu já somei aqui Pra mostrar pra vocês, ó Deu R$468,98 Com tudo Viu, minha gente Deu R$468,98 Com tudo Os cereais Os produtos de limpeza E as carnes Ó Graças a Deus Né, minha gente Mais um mês Que Deus abençoou E a gente conseguiu Comprar a farinha Do mês Da gente, né Agradecer a ele Sempre a oportunidade De ir no mercado E poder encher Nossos armários Né, minha gente Eu mostrar pra vocês O armário Como tá, né Antes de guardar As comprinhas do mês Ó, gente Tem bastante coisinha, ó Tá vendo Esse mês A gente não precisou Comprar fubá Não precisou Comprar arroz Não precisou Comprar bolacha Ó Tá tudo aqui Graças a Deus Muito cheio O meu armário Gente Cheio, cheio, cheio Né Aí Só foi repor mesmo Agora eu vou Tirar tudo de dentro Limpar E organizar Tudo em um Aqui no lugarzinho Graças a meu bom Deus Né Que tava cheio O meu armário Aí esse mês Gente Tava muito caras As coisas Como falei pra vocês Então só fui repor Né, minha gente O que tava faltando E desse valor Que eu mostrei Pra vocês aí Agora eu vou Dar uma organizada Aqui e guardar tudo Tá bom, minha gente? Antes de começar A guardar Minhas comprinhas Eu vou finalizar O vídeo de hoje Eu espero muito Que tu tenha gostado Se tu gostou do vídeo Não esquece De deixar aquele like Que é muito importante Aqui pro canal E se inscrever Se tu é novo Ou é nova Aqui no canal Que eu vou ficar Muito feliz Com a tua presença Tá bom? Ó Um beijo Bem grande No teu coração Até o próximo vídeo Tchau Tchau